Chegamos para mais um episódio aqui nesse canal com o quadro Eu Quero Saber com o Paulo Souto. Eu sou Edgley Lopes, apaixonado por comunicação e entrei de cabeça nesse projeto do Paulo Souto aqui no canal do Direito Doméstico, onde ele leva há mais de 15 anos conteúdos relevantes e de grande importância para todos vocês. E é muito importante que antes de começar esse episódio aqui, antes de qualquer coisa, que você se inscreva no canal. Estamos chegando à marca dos 50 mil inscritos graças a você. Então se inscreva nesse canal aqui, por favor, faz isso. Por quê? Porque nos ajuda a chegar a mais e mais pessoas. O YouTube é assim, quanto mais inscritos tem e quanto mais joinhas tem esse legalzinho que tem aqui do lado. Clica nele, porque quanto mais tem isso aqui, mais o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais e mais pessoas. Pessoas que muitas vezes precisam, que são carentes dessas informações. E Paulo sempre traz de uma forma mais simples, uma forma mais direta. Então, para você que necessita de informações sobre direito doméstico, direito do empregado, direito do empregador, seus direitos e deveres, entre outros assuntos que tem vários aqui no canal, é importante mesmo que você se inscreva aqui para receber as novas notificações e compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim. E qualquer dúvida que você venha a ter de qualquer conteúdo, é só botar nos comentários as dúvidas que o próprio Paulo Souto vai te responder, tá bom? Então, para a gente começar... Paulo, estamos juntos aqui em mais uma jornada. Mais uma jornada. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria por incapacidade permanente. Importante. Então já falamos sobre alguns tipos de aposentadoria e hoje chegando nesse aqui, né? No programa passado falamos sobre o auxílio. Exatamente. O auxílio por incapacidade temporária e a sequência é exatamente a aposentadoria. Permanente. Permanente por incapacidade. Perfeito. E antes da gente começar, temos que agradecer àquele que faz todas as honras da casa, quem nos ajuda, quem auxilia, quem patrocina esse quadro aqui, o Sebrae. O Sebrae é o nosso grande parceiro. E hoje eu vou mostrar o que o empreendedor individual, o MEI, ele pode explorar o site do Sebrae. Vamos lá. Aqui você vai ver logo... Cadê a imagem? Aí. Aqui você vai ver, olha, lá no site do Sebrae você tem uma loja virtual, certo? Nessa loja virtual você conhece uma biblioteca digital e você encontra as melhores soluções para os empreendedores em um só lugar. O que ele precisar, tem uma biblioteca digital, tem vários trabalhos de suma importância para o MEI. Então vale a pena ele explorar essa loja virtual. Com certeza. Certo? Aqui você emite o seu boleto, ou seja, o microempreendedor individual todos os meses ele tem que pagar o DAIS, certo? Então aqui na própria página do Sebrae Paraíba você pode emitir o seu DAIS. Sem provar o seu DAIS, emitiu, só é fazer o pagamento. E você fica em dia com suas obrigações. Faço isso todos os meses, viu? O banco facilita. Esse aqui é o Empretec. Isso é um curso, olha, o Empretec é uma excelente opção para desenvolver habilidades empreendedoras. Em apenas seis dias, o MEI encontrará, ele vai conhecer suas habilidades e capacidades como empreendedor e será desafiado em atividades práticas que apontam como um empreendedor de sucesso. Ele age e tendo como base dez características comportamentais que ele vai aprender, certo? Com o apoio de consultores especialistas do Sebrae, ele poderá remodelar seus comportamentos e atitudes para agir como um empreendedor. Ele pode mudar, ele pode estar seguindo uma certa linha que não está correta. Então ele pode, esse curso ele vai se aprimorando. Ele vai conquistar os resultados que almeja. Não perca essa oportunidade, viu? Você vai se destacar no mundo dos negócios. E veja ele na telinha que tem as datas dos cursos, 19 a 24 de agosto em Campina Grande, 23 a 28 de agosto em João Pessoa, 21 a 26 novamente em Campina Grande, aí já em 2010. Não, no mês 10. No mês 10, aliás. No mês 9, João Pessoa, 23 a 28. No mês 10, 21 a 26, Campina Grande. Ainda no mês 10, 21 a 26, Itaporanga. Ainda no mês 10 também, 21 a 26, Araruna. E no mês 11, encerrando o ano, de 4 a 9 em Pombal. Não deixe de se inscrever. Vá lá, faça sua inscrição, participe. Simples demais. É de suma importância, é muito simples. Entendeu? E você, garanto como você não vai se arrepender. Agora, olha, vem aí. Vem aí, o Prêmio SEBAR Mulher de Negócios. Isso aí é muitíssimo importante. Foi prorrogado as inscrições até 31 de agosto. O Prêmio SEBAR Mulher de Negócios é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Desde 2004, esse prêmio homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial, que com seus negócios geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas, onde elas estão localizadas, certo? Então, além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa também tem como objetivo de inspirar outras mulheres e investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor. Porque, muitas vezes, as pessoas têm um potencial e não acreditam no seu próprio potencial. Então, esse prêmio aqui, exatamente, é para incentivar essas pessoas. Se você tem uma história inspiradora, quer ter sua trajetória reconhecida, não perca a próxima edição e participe. Volto a repetir, as inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. Ó, pessoal, isso aí é importante, viu? Está havendo um processo seletivo para agente local de inovação do SEBRAE na Paraíba. Quem quiser participar, a inscrição é até 23 de agosto. E olha o valor da Bolsa, viu? O valor da Bolsa é de R$ 5 mil. Não perca essa oportunidade. Se você tem vocação para ser agente de inovação do SEBRAE na Paraíba, não perca essa oportunidade. Se inscreva e olha lá. A inscrição vai até a próxima sexta-feira agora, viu? Não perca. O valor da Bolsa, volto a repetir, é de R$ 5 mil e é uma boa oportunidade. Não perca. Agora, vamos, para finalizar, falar do Startup Nordeste Paraíba. O que é isso? Ele tem como principal objetivo fomentar negócios inovadores de pequeno porte na região nordeste. Certo? Ele busca impulsionar o crescimento da economia regional, oferecendo produtos e serviços de alto valor agregado, fortalecendo a identidade da região e estabelecendo o Nordeste como um polo promissor de inovação a nível global. Não digo nem nacional, a nível do mundo. O Startup Nordeste está com novas parcerias para o ciclo 2024-2025. O SEBRAE Nacional, em conjunto com o SEBRAE da Paraíba e em conjunto com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, a FAPESC, oferece capacitação e apoio estratégico para o desenvolvimento de empreendedores de projetos inovadores e startups. As inscrições estão abertas e vão até o dia 22 de setembro do corrente ano. Não percam esta oportunidade. Vale a pena. É um programa que vai selecionar até 2.500 empreendimentos inovadores em todo o Nordeste. E os 600 mais bem avaliados receberão bolsa por seis meses. Olha lá. Os 600 mais bem avaliados receberão bolsa por seis meses. Não percam esta chance, meu povo. A inscrição até dia 22 de setembro do corrente ano. Para você conhecer o SEBRAE, clica aí, vai www.sebrae.com.br, que você vai conhecer tudo isso e muito mais. Acesse o site e tem várias e várias outras coisas para o SEBRAE também te auxiliar. Paulo, também temos o apoio da nossa querida Pimenta. Pimenta, orgânica, caseira e artesanal, areia dourada. Ela é feita, eu digo isso porque eu produzo. Do plantio ao envasamento do molho, sou eu que faço. É tudo manual. Não tem máquina, é tudo. O que eu tenho que tomar cuidado é usar luvas duplas para não queimar minhas mãos com os frutos. Porque tem frutos que nós utilizamos que são muito fortes, entendeu? Como a escórpia, o molusco e a trindade, que é a de maior ardência do mundo. Então, tem alguns molhos que eu produzo e que utilizo só ela, certo? Mas também tem frutos, molhos de pequena ardência. Fica a critério do cliente. Por isso que eu que vendo diretamente esta pimenta, porque eu recebo encomendas e eu já tenho algumas separadas de acordo com a ardência. Então, o cliente diz o que é que ele quer. Se ele quer com pouca ardência, média ardência, se ele quer arrancando os cabelos da cabeça. Os cabelos da cabeça, meu amigo, aí a gente vai fazendo. E os tamanhos, além dos tradicionais, também se quiser por encomenda, você também faz, né? O padrão é de 100, 200 e 300 ml. Agora, se quiser uma de 500 ml, você pode trazer um vidro especial seu que nós preparamos. E depois acertamos o preço. Posso garantir que não é caro, é de boa qualidade. E nós só utilizamos nesse molho, a única coisa que nós não produzimos é o azeite. Ela é feita exclusivamente com azeite. Perfeito. Paulo, e agora voltando ao nosso assunto do dia, desse episódio aqui, é a aposentadoria por incapacidade permanente. Simples. Quem tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente? Para que a gente logo comece daí. Isso é um benefício previdenciário, né? Que o INSS paga. Quem tem direito são aquelas pessoas que se encontram incapacitadas de forma total e permanente para o trabalho e que não possam ser reabilitadas. São as pessoas que terão direito. Agora, ele tem que cumprir a carência de 12 meses. Ele tem que ter contribuído para a Previdência Social por pelo menos 12 meses. Exceto em caso de acidente de trabalho ou doença de trabalho ou doença ocupacional. Entendeu? Aí, ele não precisa cumprir carência. Se houve um acidente de trabalho, ele ficou inválido, ele não vai precisar cumprir essa carência. Então, vamos destrinchar aqui para que o pessoal de casa entenda. O que é considerado uma doença ocupacional? Olha, a doença ocupacional é aquela que a causa dela, direta ou indireta, é exatamente o tipo de atividade que o segurado exerce. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que adquiriu catarata, que ele desenvolveu o quê? Ele trabalhava na função de soldador. Então, a luz da solda causou isso nele. Isso aí é uma doença ocupacional. E se ele ficar inválido, perder a visão, ele vai ter direito à sua aposentadoria por invalidez. Aliás, hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Era o que antigamente aposentadoria por invalidez. Então, nós temos que se acostumar com esse novo termo. Entendeu? E ainda nessa sequência de destrinchar, porque tem diferença, eu quero que você fale sobre ela para a gente entender a diferença. Nós falamos há pouco sobre a doença ocupacional. E o que é considerado uma doença de trabalho? Do trabalho, porque pode ser que as pessoas pensem que uma coisa está ligada à outra. É, porque a ocupacional é exatamente a atividade que eles exercem que vai causar doença. Certo. A do trabalho é um risco. Ele está em um ambiente que ele corre um risco de adquirir uma doença. Eu vou dar um exemplo. Aquele pessoal que trabalha em aeroportos, que fica taxiando aeronaves, que elas vão chegando e eles vão localizando onde a aeronave está estacionada. Ele, aquilo ali, ele geralmente utiliza um aparelho para... Os fones, né? Exatamente, para proteger sua audição. Mas ele pode ficar surdo. Se ele ficar surdo... Ou seja, foi o risco que ele exercia aquela profissão e corria aquele risco. Então, é o que nós chamamos de doença do trabalho. Não é que a atividade vai gerar a doença. É o risco da atividade que pode gerar a doença. É o caso que eu estou dando o exemplo de você adquirir uma surdez nesta situação. Por exemplo, aqueles que trabalham com material cancerígeno ou materiais propostos de combustíveis... Exatamente. Você está correndo aquele risco. Você pode adquirir uma doença que aquele ambiente está causando um risco. Aí sim, aí seria a doença do trabalho. Perfeito. E ainda nessa mesma linha, quais as etapas para solicitar esse benefício? Olha, hoje ele tem que utilizar o meu INSS. É padrão. Não tem mais... Nós já estamos vendo aqui que para tudo é isso. Tudo hoje está informatizado. Está tudo informatizado. Então, ele vai lá, ele clienta no meu INSS, faz a opção novo pedido, ele procura a palavra incapacidade. Ele acha e vai pedir benefício por incapacidade. No caso, ele vai pedir o benefício por incapacidade permanente, ou seja, benefício de aposentadoria de incapacidade permanente. Ele clica lá. Aí vai preenchendo, certo? Ele não precisa comparecer. O seu comparecimento só vai ocorrer se o INSS convocá-lo. Ele só vai ter... Para requerer, ele não precisa comparecer. Ele só vai ter que comparecer à perícia médica. Isso aqui é realizado pela perícia médica federal no âmbito de uma das agências do INSS. Isso aí é obrigatório. Ele vai ter que comparecer. Mas para requerer o benefício, não. Só se ele for convocado, ele vai a uma das agências. Vamos ver que ele tem esquecido algum documento. Ou o INSS quer conferir algum documento que foi anexado, que não esteve elegível. Agora, o importante é ele sempre deixar um e-mail ou um número de telefone. Porque ele pode ser convocado por e-mail ou através de SMS. O INSS manda uma mensagem. Eu volto a repetir. Todas as vezes que o INSS mandar uma mensagem, vai ter um número do benefício. Nós chamamos NB. Baixa ele conferir se é aquele que ele requeriu. Se for, não tem problema nenhum. Não é golpe nenhum. Ele pode comparecer sem problema algum. Perfeito. E quando é que o perito sugere uma aposentadoria por incapacidade permanente, Paulo? Olha, ele, geralmente, quando o segurado solicita esse benefício, o perito, na maioria das vezes, não concede, dependendo do caso também, né? Sim. Mas, na maioria das vezes, ele não concede de imediato a aposentadoria. Ele concede o auxílio por incapacidade temporária. Certo. Porque a pessoa pode se recuperar. Então, ele concede aquele benefício. Agora, se o perito entender que ele está realmente incapacitado totalmente para exercer qualquer atividade laborativa e que não possa ser reabilitado em outra profissão, ele já concede a aposentadoria, sem problema algum. Não é obrigatório preceder de um auxílio por incapacidade temporária. Ela pode ser concedida diretamente. Perfeito. Quais as doenças crônicas que dão direito à aposentadoria por incapacidade permanente? Olha, olha, eu vou ter que ler porque são várias. É patologia grave. Doença pulmonar crônica com insuficiência respiratória. Amputação de membros, seja inferior ou superior, na maioria das vezes, é concedido à aposentadoria. Certo. Minha astenia, que é a perturbação da junção neuromuscular grave. A cuidado visual é aquela que você começa a perder a visão. Certo. Igual a 0,2 em um ou nos dois olhos. Basta em um, já concede. Certo? Quando ambos forem comprometidos. A esclerose sistêmica. A doença mental, entendeu? Grave. A cardiopatia grave. O câncer, entendeu? O câncer, que nós chamamos o não benigno, o maligno, entendeu? Então, várias, eles já são concedidas várias, várias, várias aposentadorias com base nessas doenças. São as principais. Certo? Se a doença for anterior à filiação, Paulo, à previdência, o segurado tem direito à aposentadoria? É o que nós chamamos de doença pré-existente. Se ele está com essa doença, ou seja, ele ingressou no regime da previdência social já doente, ele não vai ter direito ao benefício. A não ser quando a incapacidade resultar... Ele tem uma doença, mas não é incapaz. Mas no decorrer de sua vida profissional, ela pode se agravar. Por exemplo, uma cardiopatia, que ele tem, mas não é impossibilitado, e ela agravou. Ele é apenas um hipertenso. Certo. Ele ingressou na previdência social, mas depois, no decorrer de sua vida profissional, ele adquiriu uma cardiopatia grave. Aí ele tem direito à aposentadoria, sem problema algum. Não vai ser considerado uma doença pré-existente. Certo. Quando é que o segurado deixa de receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente? Quando ele se recupera, ou seja, ele volta a trabalhar, quando falece, o benefício é suspenso. Aí vai ver se existem dependentes, se vai dar direito à pensão por morte. Na maioria das vezes, a suspensão é exatamente quando o segurado se recupera daquela enfermidade que ele deixou totalmente incapaz. Ele se recuperou, automaticamente a aposentadoria será cancelada e ele voltará a trabalhar. Perfeito. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser revisada? Olha, a cada dois anos, isto é, quando o INSS tem peritos suficientes, que hoje não é mais peritos do INSS, é a Perícia Médica Federal. Se tiver peritos suficientes, que hoje ainda não tem, a cada dois anos é feita uma revisão. Certo? A cada dois anos é para ser feita essa revisão. Então, o segurado tem que manter os seus dados cadastrais atualizados, porque se ele for convocado e não comparecer, o benefício é suspenso. Certo. Certo. Agora, existe caso, um exemplo, aqueles que completaram 60 anos, não de idade, não irão mais ter seus benefícios revisados. Estão isentos. É, estão isentos já, não existe mais revisão para quem se aposentou por incapacidade permanente, tem a idade de 60 anos, não é, o seu benefício não é mais sujeito à reavaliação. Então, aqueles que têm 55 anos, mas já têm 15 anos de percepção do benefício, também estão isentos de revisão. E os portadores de HIV, todos eles são isentos dessa obrigação, de revisar o seu benefício a cada dois anos. O segurado, ele pode ser acompanhado por uma terceira pessoa na realização da sua perícia médica, Paulo? Pode, pode. Isso está previsto na lei. Mas ele tem que preencher um formulário, certo? Ele preenche um formulário e pode levar até no dia da realização da perícia. Ele vai, leva o formulário, geralmente ele deve indicar um médico, entendeu? Não advogado, que eu sempre disse, levando advogado, na maioria das vezes os peritos não aceitam, não há necessidade também de um advogado presenciar uma perícia. Agora, no médico, sim, ele pode levar e vai ficar a critério do perito que vai fazer a perícia, se aceita ou não aquele acompanhante. Salvo aquele que necessitar de um acompanhante especial. É, aí não, aquele que se cadeira de roda, lógico que ele vai ter que ir com uma pessoa que não seja médico. Pode ir até com um cuidador e um médico, sem problema algum. Esse benefício tem algum adicional financeiro ao seu valor, Paulo? Tem, tem. A aposentadoria por invalidez permanente, a aposentadoria por incapacidade permanente. Toda vez a gente fica sempre chamando a aposentadoria. Eu até hoje não entendi o porquê da mudança. Mudaram. Mas, enfim, o nosso ouvinte da audiência também vai falar, vai entender as duas situações. Vai entender as duas situações. Isso é coisa de legislador. Agora, ele tem direito, aquele aposentado, por incapacidade permanente, que necessitar do acompanhamento permanente de uma terceira pessoa, ele tem seu benefício acrescido de 25%. Apenas aposentados por incapacidade permanente. É o único benefício que dá direito aos 25%. Porque tem N causas na Justiça Federal de pessoas que têm aposentado por idade e estão pleitando benefício. Mesmo ele necessitando do acompanhamento de uma terceira pessoa, mas se ele não for aposentado por invalidez, ou seja, por incapacidade permanente, ele não terá direito. Eu alerto que, por exemplo, no caso do adicional, vamos dizer que um aposentado recebe o teto, que hoje é R$ 7.786,02. Aí muitas pessoas dizem, não, mas se ele recebe o teto, ele não tem direito. Tem. Os 25% incide sobre o teto. Ele recebe o teto mais os 25%, sem problema algum. Agora, ele também lembrar que ele vai ter que apresentar documentos que comprovem que ele necessita realmente do acompanhamento de uma terceira pessoa. Ele tem que apresentar documentos. E isso vai ser analisado em uma perícia médica. Ou seja, o INSS vai fazer uma perícia com ele. Certo. Qual é o valor da aposentadoria por incapacidade permanente? Olha, o cálculo é o seguinte. A aposentadoria normal é calculada 60% da média aritmética de tudo que foi contribuído. Certo? Vai acrescer um percentual de 2%. Certo. Que eles chamam a cresce de dois pontos. Para os homens que tiverem mais de 20 anos de tempo de contribuição e as mulheres mais de 15. Se o homem tem 20 anos de tempo de contribuição e aposentou, ele só vai ter direito a 60%. E se ele tiver mais do que 20 anos, a cada ano vai somando dois pontos. Pode até chegar ao percentual de 100% da média aritmética. Certo. Isso aí é o cálculo. E nenhum dos benefícios poderá ser inferior ao salário mínimo. Nenhum benefício previdenciário. Seja qual for, não pode ser inferior ao salário mínimo. Igual ou maior? Exceto o auxílio-acidente. Esse pode ser. Esse é 50% do salário de benefício. Se a pessoa tem um salário de benefício de um salário mínimo, o auxílio-acidente dele será meio salário mínimo. Como é calculada a aposentadoria por invalidez acidentária? Pronto. Como o aposentado por invalidez recebe 100% do benefício, mas é feito 100% sobre a média de tudo que foi contribuído a partir de julho de 1994. Depois da reforma da Previdência, o cálculo é assim. Antes, você tirava 20% das menores contribuições, ou seja, eram retiradas para ser feito o cálculo. Hoje não, hoje soma disso tudo. Tudo que foi contribuído de julho de 1994 para cá entra na média. Tanto no cálculo de 60%, que é uma aposentadoria por incapacidade permanente, e a aposentadoria, no caso do acidente de trabalho. Eu lembro que, eu sempre alerto, quando você, se sua aposentadoria anteceder um auxílio-doença, você tem que observar que tipo de auxílio-doença você está recebendo. Se você sofrer um acidente de trabalho, o seu auxílio por incapacidade temporária deve ser o B91, que esse gera aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Se ele receber o B31, que é uma doença normal, ele vai ter uma aposentadoria por incapacidade permanente, que não é acidente. Tem que ver, tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas das vezes o INSS paga o benefício errado. Até que o próprio trabalhador, o segurado, ele não informa o que aconteceu. Então o INSS também não vai adivinhar. O trabalhador que se aposenta por incapacidade permanente, ele tem o seu contrato rescindido? Edgrey, isso é uma polêmica. Todo mundo acha, todo segurado acha que vai... Aposentou-se, baixa na carteira. Não, não existe a baixa na carteira do aposentado. Não é regra isso, não. Não, não existe a baixa na carteira do aposentado por incapacidade permanente. Eu entendo, por exemplo, no caso daqueles que já têm 60... Agora primeiro eu tenho que explicar porque não existe. É porque ele pode se recuperar e voltar a trabalhar. E o emprego que ele saiu está garantido. Ele não vai perder o seu emprego. Ele fica com o contrato suspenso. Aposentadoria por incapacidade permanente não é motivo de rescisão contratual. Ele fica com o seu emprego garantido. O empregador, tudo bem, não vai pagar nada. Agora, se ele se recuperar, o empregado tem o direito de retornar ao trabalho. Como também o empregador, neste caso, tem o direito de rescindir. Não, eu não quero mais esse empregado, vou rescindir seu contrato. Paga todos os direitos dele, sem problema algum. Agora, todos acham que tem direito a essa rescisão contratual. Eu particularmente entendo que, um exemplo... No caso daqueles que já estão isentos de uma revisão. Aqueles que já têm 60 anos, estão aposentados por incapacidade permanente. E aqueles que têm 55, já faz mais de 15 anos que recebem o benefício. E os portadores de HIV, eu acho, eu particularmente, se é uma opinião pessoal, que poderia haver a rescisão, sim. Porque não vai haver mais revisão. Ele não vai mais perder o benefício. O benefício vai ser permanente. Ele não é temporário, se ele se recuperar. Se não vai haver mais revisão, não tem mais por que não rescindir o contrato. Entendi. Mas, hoje, não existe essa rescisão. Mas olha que coisa boa nesse podcast, porque você pode esclarecer um ponto que eu tenho certeza que 99,99% sempre acha isso, que aposentou ou perdeu o contrato, na lei de cara. Ou tem algumas dúvidas sobre esse tema que a gente esclareceu agora. Agora, ele aposentou, se ele saca o FGTS. Por quê? Porque a carta de aposentado, ele dá direito de sacar o FGTS. Ele vai lá e saca. Ele não vai receber a multa, porque não houve rescisão. Mas o saco do FGTS, ele saca. Ele vai poder fazer. Sem problema nenhum. Ele saca o PIS, o PASEP, se for o caso. Sem problema. Agora, rescisão contratual não existe. Baixa na carteira não existe. Isso é uma coisa que muita gente fica mito. Mas a gente vai tentando desmistificar com, por exemplo, esse podcast. Tem muita coisa que o brasileiro, ele começa a... O brasileiro é um cidadão muito interessante. Ele acha que entende de tudo. Nós sabemos de tudo. De futebol a medicina. De mecânica a tudo. Eu mesmo, no início da minha carreira profissional, que eu fui advogado, hoje eu sou procurador federal, eu fazia clínica geral, né? Sim. Novo, precisando... Movimentar, né? Mas hoje você... É como a medicina. Você tem que se especializar numa área. Não dá para fazer tudo. Ah, lógico. É, você pode ser especialista em duas áreas. No direito não dá para ser em duas áreas. Você pode conhecer duas áreas, mas ser especialista em duas é praticamente impossível. É difícil, muito difícil. Eu me especializei na minha vida profissional, no início, em direito de trabalho. Eu era advogado trabalhista. E depois me apaixonei pelo direito previdenciário e hoje sou procurador da área previdenciária. Desta área eu não saio. Só vou sair quando eu for me aposentar. Que eu não penso em fazer isso nem tão certo. E ainda vai demorar um bocado, meu amigo. Vai, porque tempo eu tenho, idade eu tenho. E disposição. Disposição para me aposentar, não. Não, disposição para ficar. Para ficar, eu tenho. Por isso que eu permaneço. Eu gosto da área. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu estou exercendo uma profissão onde eu posso ajudar muitas pessoas, onde eu posso impedir também muitas pessoas de conseguir benefício indevidamente. Porque a partir do momento que você concede o benefício indevido, uma pessoa que precisa vai ser prejudicada. Com certeza. Então, nossa equipe de trabalho hoje, a gente, e eu que trabalho só hoje com deficientes e idosos, eu acho um campo muito bom, um campo muito vasto da gente ajudar as pessoas, desde que estejam dentro da lei. Porque, infelizmente, o INSS, com a carência que tem de funcionários, ele deixa a desejar o serviço prestado. Não que o funcionário não preste um bom serviço, é que ele não tem condições humanas de prestar um bom serviço. Então, eu acho que chegou a hora do governo federal rever seus conceitos. É tanto que nós vamos ter agora um grande concurso, que eu digo que esse grande concurso é um antigo concurso do DASP, onde abria vagas para todo mundo. É tanto que o concurso agora são 6 mil vagas. Então, acredito eu, vai ter muita vaga para a Previdência Social e eu tenho uma grande esperança que o serviço melhore, porque só chega nas nossas mãos problemas que poderiam ter sido evitados na área administrativa. Mas vamos para a frente, vamos para a frente. As coisas estão melhorando. E você, por favor, nos ajuda, clicando aqui embaixo nesse botão inscreva-se, se inscreva no canal, deixa o joinha também, para que o YouTube entregue a mais e mais pessoas. Não esquece, se inscreva aqui, estamos chegando aos 50 mil inscritos, graças a você. Esse é mais um episódio aqui do Eu Quero Saber com Paulo Souto. Semana que vem tem mais episódios aqui, falando sobre mais temas interessantes a você. Então, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que Paulo Souto vai responder para você. Também temos o nosso site, www.direitedoméstico.com.br, há mais de 26 anos, levando conteúdo gratuito, praticamente com historia, para você. Qualquer dúvida, visite também o nosso site. Um abraço, Paulo, e até o próximo episódio. Até o próximo. Vamos embora. Valeu, gente. Tchau.